E é claro que eu quero, aqui hoje no programa Mulher.com, também convidar você que gosta de docinhos, gosta da culinária e você inclusive que faz doces para casamento, faz doces para bufês e aniversários ou você que não faz, mas gostaria de aprender a fazer? Oba, hoje é o dia, hein? Nós vamos ter a Rosângela Rouveri ensinando você a fazer os doces para casamento. Quer saber como? É agora! Fala, Rosângela! Olá, meu nome é Rosângela Rouveri, eu sou a Roqueque de Valinhos. Eu estou aqui para apresentar a vocês docinhos finos que serão apresentados na Semana Especial das Noivas. E hoje nós vamos estar apresentando esse aqui, ó, coração, chocolate branco com frutas vermelhas. Então, nós vamos precisar de leite condensado. A gente vai colocar aqui na panela. Lembrando que eu estou aqui fazendo meia receita, tá? A gente coloca na panela tudo fora do fogo e o creme de leite. Aqui também 50 gramas de creme de leite, tá? Aí a gente dá uma misturadinha aqui. E levamos ao fogo até ele chegar ao ponto de enrolar, tá? Aí a gente vai mexendo, aqui tem que ter paciência e tem que ir mexendo até chegar no ponto, tá? Lembrando que esse coração dá para fazer com vários recheios diferentes, dá para brincar, na verdade, né? Com várias opções. Então, é questão de criatividade, tá? E aqui vai mexendo, vai mexendo. Depende sempre do fogo médio, nunca no fogo alto para ele não grudar na panela. Chegou no ponto, tá? Chegou, ficou bem cremoso, ó, esse é o ponto. E aí nesse momento a gente já tira ele do fogo, dá mais uma mexida aqui para ele ficar, dá mais uma cremosidade. E aí a gente vem com o chocolate branco. A gente coloca o chocolate branco aqui, mexe até ele dissolver todo. Lembrando que aqui é chocolate nobre, branco, tá? Nunca cobertura fracionada para a gente estar usando em recheios. E mexe, aqui já derreteu. Aí nesse momento aqui também, a gente pega e vem com a pasta saborizante de frutas vermelhas, que aqui no caso é o nosso recheio. Lembrando que a pasta saborizante, ela é super concentrada. Então, vai devagar para colocar, coloca aos poucos para poder chegar na cor e no sabor para ela até não amargar, tá? Aí a gente vem aqui e mexe. Ela dá uma cor super linda, ela tem uns pedacinhos da fruta no meio, tá? Aí ela vai pegando essa cor bonita das frutas. Esse é o ponto, ó. Aí ele vai esfriar, ele vai firmar mais, tá? Ele vai dar uma firmada. Aí tira daqui da panela, coloca no recipiente com plástico filme, para não criar película. E assim que frio, coloca no saco de confeitar. E recheia os corações, tá? Então, aqui tá pronto. E aqui ele, já dentro do saco de confeitar, prontinho, frio. E aí a gente vai colocar no coração, que é esse aqui no caso, tá? Aí a gente vem aqui, ó. Coloca, aperta. E aí ele vem dando formato, tá? Fica assim. Essa forminha, ela é... Essa daqui, ó, que tô usando. Ela é a da BWB 240 de silicone, tá? Tem três partes. Aí coloca o chocolate sempre na marquinha, tá bom? E aqui a gente vem, para finalizar o nosso docinho, a gente vem com as pernas. E aí a gente coloca aqui, ó. Para poder ficar bonitinho, para ficar um docinho, porque tá difícil pegar. Colocar o docinho aqui, ó. As pernas em cima do docinho. Aí a gente pode colocar nas forminhas também. Outra coisa que tem variedade, é muita forminha hoje de... Para decorar, né? Tem várias opções aqui na mesa, ó. Vocês estão vendo? E faz toda a diferença, né? A pérolazinha, tudo aqui, ó. E dá um charme a mais no nosso docinho fino. E ele tá pronto. Ele tá pronto aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele tá na forminha transparente de acetato, ó. A gente sempre tem que colocar, né? Para estar apresentável na mesa. Tá? Que ele fica para poder aparecer até mesmo todo o coração. Tá? Para dar esse charme aqui no doce. Então, pessoal. Essa foi a dica de hoje. E amanhã estarei de volta com o brigadeiro de coco queimado. Até amanhã! E amanhã estarei de volta com o brigadeiro.